E aí, amigo torcedor, amiga torcedora, bem-vindos a mais um vídeo no Boteco do Barolo. Já queria começar agradecendo a você pela companhia nesses dias, porque eu confesso pra você que essa hora aqui, quando eu vou gravar o vídeo, tanto pro Boteco do Barolo como pro Barolo Vídeos, é o melhor momento do meu dia. É o momento mais legal, que eu me divirto mais, porque tá difícil o noticiário, o meu trabalho tá complicado por causa desse problema que a gente tá vivendo. E eu procuro todos os dias, todo santo dia, procurar informação sobre quando volta o futebol. Quando eu não vejo a hora de poder chegar aqui e dar uma notícia boa de quando volta o futebol, não que eu esteja pregando a volta do futebol, nem dizendo que o futebol tem que voltar agora. Teve até um rapaz que comentou, é, você tá, eu sofri numa rede social minha no Instagram, eu acho, tá dizendo que tem que voltar o futebol com essa pandemia. Quando eu falei que tem que voltar o futebol, amigo, não falei em coisa nenhuma. Tem que resolver o problema, pro principal agora tem que pensar na saúde das pessoas, na saúde das pessoas e como elas vão sobreviver. Não tem que voltar o futebol nada, eu só tô ansioso e torcendo muito pra que volte. Não tô dizendo que tem que voltar o futebol. E eu tô procurando onde diz isso todos os dias. Ontem, na segunda-feira, teve uma reunião na Federação Paulista por videoconferência, onde foi decidido que não vai voltar. Por enquanto não vai voltar, não tem data, não tem nada decidido, ainda vão esperar pelo posicionamento do governador de São Paulo, João Dória, e os outros estados do oeste também devem seguir a mesma linha, vão esperar orientações, não tem nada definido ainda. Enquanto isso, no mundo, alguns países europeus já estão pensando em voltar com os treinamentos. Eu falei aqui do PSG que chamou os jogadores que estavam fora de Paris pra voltar. A Juventus de Turim também chamou. O Cristiano Ronaldo saiu da Ilha da Madeira lá em Portugal, foi pra Milão. E já tinha o particular com a família. Não se sabe ainda se esses jogadores que estavam fora da Itália vão ter que fazer um período de quarentena, de 14 e 15 dias. Então, aos poucos, pelo menos, estou pensando em fazer treinos, né? Em voltar a treinamento. E mesmo assim, naquele esquema que a gente já conversou aqui, jogadores isolados, grupos pequenos, toda mudança que vai haver aí depois desse problema. E aí, no Brasil, acabaram as férias. Então, os clubes, os jogadores estavam de férias, né? Porque ganharam férias. E agora os clubes vão monitorar a distância, os treinamentos dos caras em casa. Então, vai ter um acompanhamento dos preparadores físicos, dos médicos, e os jogadores vão ter que treinar em casa. Então, por enquanto, nenhuma novidade nesse sentido da volta do futebol. Eu costumo ter falado aqui todos os dias, quem me acompanha sabe, sobre a importância do isolamento social, que eu acho que não sou eu que digo. São os especialistas, cientistas, gente dedicada à ciência, que estudou a vida inteira, que disse que a melhor maneira da gente terminar, resolver mais rápido esse problema é com o isolamento social, mas não dá pra fechar os olhos pro problema da fome no Brasil, que a geladeira tá ficando vazia, e as pessoas precisam trabalhar, precisam comer, precisam alimentar os filhos, não dá pra abrir o olho. Então, é uma questão muito complicada. Por isso que é essa pandemia o maior desafio dessa geração nossa, que não é fácil. A gente tem que encontrar soluções, ajuda do governo, de empresários, não sei, pra alimentar esses milhões de brasileiros, que é fácil você falar isolamento social com o Dini, Netflix e geradeira cheia, é fácil. Mas nesse momento agora, foi provado no mundo inteiro, a única solução, entre aspas, pra não ter tantas mortes é algum isolamento social. Então, infelizmente, é isso, não tem nenhuma previsão de volta. E os jogadores se manifestaram, né? Vocês viram? Eles se pronunciaram sobre o coronavírus, teve um vídeo aí na... Divulgaram vídeos e tal. Eles se pronunciaram através da Federação Nacional dos Atletas Profissionais. E vários jogadores, Diego, Everton Ribeiro do Flamengo, Fernando Prazer do Ceará, Alexandro do CSA, Leandro Castanho do Vasco, Fernando Henrique, Sotandré, Hever e Vítor do Atlético Mineiro, Nenê Hudson do Fluminense, Bruno Alves do São Paulo, Marinho do Santos, Léo e Fabiano do Cruzeiro. Se manifestaram porque tem um projeto de lei aí do deputado Arturo Oliveira do DEM da Bahia que muda algumas regras aí de indenização, de vários aspectos relacionados ao futebol, beneficiando principalmente os clubes. E os jogadores se manifestaram dizendo que eles precisam ser ouvidos antes de ter qualquer lei. E manifestaram a preocupação com o problema que a gente tá vivendo, porque eles têm família e querem retornar ao trabalho com segurança, o que eu acho perfeitamente válido. Eu sempre cobrei aqui, vocês são testemunhas de posicionamento de jogadores, de dirigentes em relação a outros outros não ligados ao futebol, e a gente vê os jogadores se manifestando por interesse das coisas deles mesmo, os próprios jogadores, eu acho muito bacana. Acho que não é hora de voltar, não é hora de se falar em retorno de futebol, mas eu torço pra que seja muito rápido, né, gente? Porque tem todo o problema que envolve de economia e tudo, e também tem o nosso lazer, a nossa paixão do nosso esporte que a gente tanto gosta, e também que gera muito dinheiro, gera emprego, tem jogadores aí acabando o contrato, tem todos esses problemas aí. Então a gente torce pra que tudo se resolva o mais rápido possível, e não tem outra alternativa a não ser esperar. Então, bom, falando nisso, vamos falar de história um pouco, pra deixar... Nossa, eu falei babando, cuspindo, desculpa, gente. Caio agora do trabalho, tô meio zureta. Vamos falar de história, vamos contar história, muita gente fala que gosta das histórias que eu conto, porque, velho, tem história. Hoje eu queria contar uma história pra vocês, num jogo que eu fui assistir de novo, meu pai, vocês já repararam quantas vezes meu pai entra nessas histórias aí? Porque toda vez que eu vou lembrando de histórias do passado, sempre o velhinho tá incluído. Ou ele é o meu avô, e essa história também inclui meu avô de uma maneira indireta. Eu fui assistir com meu pai um jogo, São Paulo, eu não sei por que razão, na década de 70, 80, acho que no começo da década de 80, que eu nasci no finalzinho... É, 70, 80, comecei na década de 80, o São Paulo jogou no Pacaembu. Eu era muito pequeno, eu me lembro que... Eu não lembro exatamente contra quem era. Na minha cabeça era o Guarani, eu não sei por que, é memória de criança, eu era muito novo. E eu tinha... Eu já falei aqui que eu era fanático por bandeiras, eu sou fanático até hoje por bandeiras, por isso que eu senti uma falta da ausência, eu fico muito triste com a ausência de bandeiras nos estados aqui em São Paulo, nos outros estados até tem. Aqui em São Paulo eu fico muito triste, justo no estado onde eu moro, não tem bandeira. E eu fazia meu pai comprar todo dia bandeira, e eu tinha... Meu avô, meu falecido avô-pai do meu pai, trabalhava numa loja, na 25 de março, de tecidos, e ele me arrumava os tecidos de todos os tipos, todas as cores, porque eu gostava de ter bandeira. Então, sobrava um paninho lá, ele me arrumava, eu tinha várias bandeiras, ele arrumava uns panos pesados, era cano de PVC que meu pai comprava, a minha mãe costurava, meu avô dava o presente, que era todo o presente que eu ganhava do meu avô, era pano pra fazer bandeira. E bola do meu pai, é sempre relacionado ao futebol. Ganhava panos e minha mãe costurava as bandeiras que eu brincava no cano de PVC, todas as cores, tudo que você imagina. E eu lembro nesse jogo, a gente foi assistir o jogo de São Paulo, e um pão pro Pacaembu, não sei porque tava lotadíssimo, muita gente no Pacaembu, e aí pra quem é de São Paulo que conhece, ou pra quem é que conhece o Pacaembu, a gente chegou no estádio, e eu com a minha bandeira, que na minha cabeça era uma bandeira enorme, mas devia ser um negocinho desse tamanho, e a gente, o Pacaembu lotado, e a gente ficou no lugar, atrás do gol, ali não no tobogã, atrás do outro gol, e tinha muita gente, eu lembro, quando tinha bandeira, sei se quem mais velho vai lembrar, a gente tinha que colocar bandeira no chão, no nosso pé ali, e as pessoas pisavam em cima da bandeira, e eu lembro que eu fiquei transtornado de ódio, porque estavam sujando a minha bandeirinha, e eu falei pro meu pai, pai, vamos, no meio do jogo, no primeiro tempo, falei, vamos sentar lá do outro lado, que era um canto do lado do tobogã, na arquibancada, que tava vazio, falei, vamos sentar lá, meu pai falou, meu, a gente vai atravessar o estádio, que por cima tá lotado, já começou o jogo, eu falei, não, vamos, vamos, fiz birra, não era birrento, mas fiz birra que tava sujando a minha bandeirinha, porque não dava pra ficar com a bandeira em pé, se eu tomava garrafada, uma amendoim na cabeça, que atrapalhava o cara de trás, bom, a gente saiu andando, por toda aquela parte de cima do Pacaembu, durante o jogo, durante o primeiro tempo, meu pai querendo ver o jogo, eu também, mas eu queria brincar com a minha bandeira, chegamos lá no outro lado, as duras penas, e no intervalo, quando a gente chegou, acabou o primeiro tempo, aí eu sentei, comecei a brincar com a bandeira, e meu pai queimava, de se brincar com essa bandeira pesada, e tava toda suja, com marca de pé, e aí, no alto-falante do Pacaembu, a gente escuta a seguinte mensagem, atenção, senhor Rogério João Barolo, meu nome é Rogério Gama Barolo, meu pai era Rogério João Barolo, atenção, senhor Rogério João Barolo, os seus documentos, estão na cabine de transmissão, não sei da onde, e eu lembro que meu pai colocou a mão no bolso, nesse caminho que a gente fez, alguém meteu a mão no bolso do meu pai, e roubou a carteira dele, com todos os documentos, ele não percebeu, e aí, o que aconteceu, ele com o documento do carro, com o dinheiro, com tudo na carteira dele, eu falei, pai, agora nós vamos esperar acabar o jogo, ele falou, espera acabar o jogo nada, nós vamos voltar todo o caminho, até a cabine, só que estava tão cheio o Pacaembu, que quando começou o segundo tempo, a gente começou a dar a volta por cima, pelo mesmo caminho que a gente veio, até o outro lado do Pacaembu, que era, quando a gente chegou para pegar o documento, acabou o jogo, graças a Deus, foi zero a zero, eu não sei porquê, não lembro contra quem, mas São Paulo zero e alguém zero, meu pai pegou os documentos, tudo molhado, porque acho que levaram para o banheiro, caiu e sujou tudo, bom, meu pai morreu com 63 anos, eu tinha 33, quando ele faleceu, ele falava desse jogo, até a semana da morte dele, toda vez ele falava, que por minha culpa, por causa das minhas malditas bandeirolas, ele fez, eu quase perdi o documento, e perdeu o jogo, assim como eu e ele, perdemos o jogo, toda vez que eu conto essas histórias do meu pai, dá uma saudade dele, queria muito que ele estivesse aqui, vendo os canais, ele ia participar dos vídeos, ia fazer ele participar de qualquer jeito, um beijo para o meu pai de novo, antes do momento saideira, deixa eu falar uma coisa para vocês, o Kleber, está com uma promoção do site da Keystilus, além dos produtos do Boteco do Barulho, do Barulho do Vídeos, é o seguinte, se você compra, você entra lá, Barulho 15, você tem 15% de desconto, compras em todo o site, e aí, nas compras acima de 100 reais, você ganha uma camiseta, que vai aparecer agora, espero que apareça, você vai ganhar essa camiseta aí, então, entre no site, confira em passeio, tem roupas muito legais da Celos, camiseta da Celos, você vai ganhar de presente, os produtos do tiozinho, monetões, camisetas, bermudas, confira lá, vamos ao momento saideira, que eu não espero, ah, anotei, anotei, está aqui, um abraço para o Marcelo Bezerra, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, muita gente de Minas curte os dois canais, obrigado, Gilmar Rezende Arruda, do Guarujá, São Paulo, Gilmar falou que ela é do Guarujá, agora está morando em São Paulo, mas não esquece Guarujá, belíssima Guarujá, João de Guaratinguetá, em São Paulo, e para o Marcelo Coelho, para o pai dele, João Alves Coelho, de Curitiba, no Paraná, ah, um abraço também para as irmãs, Cida Rodrigues e Tereza Rodrigues, que são fãs do canal, e gostam muito das histórias do tiozinho, do véio, que ela tem história, se bem que vocês não são novas, mas nunca vi a foto de vocês na rede social, vocês também não são velhas, mas também não são garotinhas, são mulheres maduras, experientes, então, a gente sabe que nós, na nossa idade, temos história, fiquem com Deus, hoje eu participo de uma live, com o pessoal do Tricolocos, no Instagram, confira lá, amanhã na quarta-feira, tem com o Daniel Perroni, São Paulino também live, agora estou nas lives, estou empolgadíssimo com as lives, quero falar de futebol, estou morrendo de saudade, estou perdendo fôlego, espero você amanhã, no Barolo Vídeos, e na quarta, na quinta-feira, no Boteco do Barolo, tá bom? Fiquem com Deus, e lembrem que futebol é só diversão, tiração de sarra, de brincadeira, e você, criança, não leve seu pai para dar volta no estádio, com a bandeirinha, para você brincar com a bandeira, deixa pisar, depois você lava, fiquem com Deus, forte abraço, tchau!